Há 10 anos estreava aqui no video show, sob o comando da nossa querida Loura Angélica, o nosso videogame. É isso aí, sucesso absoluto. Praticamente todo o nosso elenco já teve a chance de testar seus conhecimentos televisivos em uma disputa divertidíssima. E é claro que esse aniversário ganhou uma edição especial, mais do que merecida, pro nosso irmãozinho caçula. E a gente vê agora o que que rolou nos bastidores. Vamos ver quem que começa jogando, então começa o nosso videogame. Foi há uma década quando o videogame foi ao ar pela primeira vez que a lista de micos dos artistas começou a ser contabilizada. Reinaldo Giannecchini e Cláudia Gimenez estrearam com o pé direito. Esquece a mão, a mão é meio boba, você viu a Cláudia faz uma mão meio boba sempre. Não é uma boba, você vai continuar. Nesses 10 anos o que mudou pra mim foi que eu cada vez me diverso mais, eu fico mais relaxada, mais à vontade. Então isso aqui é a extensão da minha casa, por exemplo, eu tô falando com vocês agora e os malucos estão ali cantando. Fala sério, isso aqui é o quintal da minha casa, uma delícia. O sucesso dos 10 anos do videogame, na minha opinião, é a criatividade. Que a gente vai buscar essa criatividade nos arquivos da TV Globo, na programação da TV Globo. E foi lá nesse quintal mesmo que fomos acompanhar a gravação de comemoração de tantos anos de sucesso no ar. Sexta-feira eu não tô dando conta mais, sexta-feira eu tô estirado. Eu tô honrado de poder participar desse videogame comemorativo, né? 10 anos, né? Uma vida, né? É com muito orgulho que eu digo que foi um prazer fazer parte dessa primeira década. Que vem outras. Valeu videogame, parabéns. Parabéns Angélica, você é incrível. Realmente é muito divertido. A gente se permite no videogame viver e vivenciar coisas que na vida a gente não vive. Mas pra colocar toda essa diversão na telinha, tem uma galera que joga esse videogame pra valer. A produção tem que trazer os convidados, organizar a plateia, ver se o set está ok e vamos gravar. Eu adoro, eu adoro. É uma brincadeira super leve de fazer. A gente já faz isso há 10 anos com alegria. A gente cria as brincadeiras, o formato, as regras e bola os micos que os artistas vão pagar. Completar 10 aninhos de vida não é pra qualquer um, não. Por isso a produção arrasou com um bolo pra lá de caprichado. Na verdade é um troféu do video show e a gente teve a ideia de fazer o bolo no formato do troféu pra comemorar os 10 anos do programa. Esse bolo tá demais. De festa que se preze, tem que ter pedido especial. Que os nossos heranços venham a me saudar desse pedido. Essa eu me apeguei.